Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos Deve vir, Viva Naldinho! Suas palavras. Ha, ha, vuhu! Naldinho, eu vou comer seu bolo. Pago meu bolo. Pago o bolo. Não, só até agradecer a todos vocês aí, né? Galera do Balacubaca aí. E os primos do Sama também, né? A... Desmaia, né? Presente aqui hoje, né? Pra mim é um grande prazer estar aqui hoje e estar comemorando essa data do meu aniversário aqui hoje. Né? Não, não pode falar isso não, filho. E com toda a minha família e também com todos os meus amigos aqui, que todos aqui são meus amigos também. Conheço todo mundo. Muito obrigado a vocês. Amém!